Opa, cheguei! Oi, cara, tudo bem? Tá precisando de ponto? Tá, cala a boca e bora jogar, que eu quero te amassar, minúsculo. Pô, cara, tu tá na minha casa, pô, pelo menos respeita. Eu vou acabar com a tua alegria. O quê? Pô, que vacilo, cara, tu deu uma ponto pra todo mundo. O que é que Gustavo vai dar triste pra mim? Pra tu deixar de ser marrinho. Pô, e o que o Raul Gustavo tava fazendo ali, cara? Vem que vem, Fluzinho. Ué, que confiança é essa? Tu não já tava praticamente na Série B? Ah, agora o dragão embalou, né, filhão? Ganhamos na última rodada e vamos ganhar nessa. Ah, mano, vai mesmo, que eu quero minha vice-niderança de volta. Eu tô boladão, eu tô boladão, irmão, que isso? Eu não tô acreditando, cara. Meu dragão tá vivo. Tá vivo sim, pô, tá vivo na Série B ano que vem. Deus me livre, pô, o dragão vai sair dessa e eu vou deixar a Série B pra vocês pagarem. Cheguei, já vou ligar o frigideiro pra fritar um peixinho de merda. É mesmo? Então eu vou preparar a churrasqueira pra assar um franguinho bem safado. Tô te falando, cara, meu galão da massa tá de volta. Pô, que pênalti cagado, cara. Ah, mano, quando a sorte volta, ninguém segura a gente. Pô, e avisa aquele teu goleiro que ele é Everson e não é Everson, porra, cara, é chato. E avisa o porra que o Varmeu, que o Galo tá de volta. Vem que vem, Leon, que eu vou te colocar pra rodar rapidinho. Ei, tá maluco, ventinho? Lion tá na melhor fase do campeonato. E agora que eu vou perder. Pô, no finalzinho, cara, pô, eu mereci essa vitória. Não, eu mereci o cacete, pô. Ainda teve um gol no lado que eu não sei não, mas aquela bola não saiu não, tá? Pô, não saiu, pô, não saiu, não saiu. Rapaziada, o nosso foco é pré-libertadores. Por isso não dá pra ficar nove jogos sem vitória, pô. Bora, massa bruta! Rapaziada, perdemos na última rodada, mas calma, com a força dourada a gente vai vencer. Vá, moleque! Puta, que vitória gostosa, cara. Ainda subimos quatro posições. Pô, Demissão, não pode perder um gol na cara do gol, cara. Pô, que sacanagem. Ah, correca! Irmão, se prepara que eu vou com força máxima. Que isso, cara? Mas não tem final semana que vem? E daí, irmão? Quero aquecer meu time pra esmagar o gambá semana que vem. Na moral, seu goleiro deve estar com os colhosos depois de carregar esse time nas costas. Ah, irmão, garantimos um pontinho e nos mantemos na vice-liderança, isso que importa. O importante é o cacete, pô. Bando de pé torto, pô. Ninguém vai pro próximo jogo também. Bora, cara. Deixa eu ganhar de boa. Tô maluco, rapaz. Preciso me distanciar do Z4. Pô, cara, líder isolado. Quatorze jogos em Victor e eu tô jogando em casa, pô. Para de bobeira e me deixa ganhar logo. Eu avisei, né? Eu precisava disso, cara. Não podia ser menos. Não, pô. Então ainda me irritou, pô. Não deixou meu menino fazer o primeiro gol dele no profissional? E é isso? Pessoal, já tá melhor depois de perder pro suar, mano. Melhor não, pô. Mas só uma vitóriasinha pra me alegrar. Ah, mano, vai mesmo. O Coelhão tá embalado em busca da Libertadores. Eu tô boladão, mano. Queria pra tá mesmo, filho. Tomou gol no finalzinho, ainda de virada. Pô, é muita sacanagem isso. Ah, só você pra vir fazer rir, Coelhinho. Rapaziada, vamos acordar aqui ano que vem eu quero... Para, para que chegou o time com o segundo melhor desempenho fora de casa. Fonda-se. Rapaziada, vamos acordar aqui ano que vem eu quero estar na Serie A. Pera, mulher afrontosa. Eu vou acabar com você. Na rodada das viradas teve virada no fogão também, né, papai? Ah, mano, coelhão, cara. Agora eu tô em Pelú, tá no lugar. Eita, filhão. Então se prepara que a Serie B vem. Mas fica tranquilo lá, é maneiro. Perdeu na última rodada, mas agora dá pra ganhar. E, carai, tá me imitando? Imitando? Deu o que eu falei primeiro, seu merda. Ah, toma, seu merda. Você não venceu, carai. Você não venceu, pô. Toma, então. Ah, coelhão, cara. Pô, empatar nos acreditos é sacanagem, pô. Tudo culpa do Vila. Sacanagem, meu. Pedro Raul vai fazer gol há dois jogos.